Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armiti. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. O que eu quero conversar com vocês hoje é algo extremamente importante. Está acontecendo um fenômeno extraordinário no mapa astrológico do Brasil nesses dias e nas próximas semanas. Eu me deparei com isso quando estava estudando o mapa astrológico do momento do anúncio do Estado Novo por Getúlio Vargas em 1937, quando ele substitui a Constituição e coloca um Estado mais duro, numa fase mais complicada da sua ditadura. Olhando para aqueles posicionamentos astrológicos e fazendo um comparativo com o momento atual, existem aí pelo menos sete pontos de relação com aquele momento na história do Brasil. E eu quero mostrar para vocês isso. Eu vou colocar aqui a imagem tanto do mapa do Estado Novo quanto o mapa do momento atual sobre o mapa do Brasil. E nós vamos pontuar essas questões, porque realmente é extraordinário. Eu nunca vi isso em toda a história que eu tenho estudado, Astrologia Mundial, Astrologia de Países e Astrologia Política. Eu nunca vi um posicionamento assim tão bizarro, tão estranho. E é tanta informação que tem ali que fica difícil a gente entender o que vai dar disso daí. O que vai acontecer? Então vamos olhar primeiro quais são esses pontos de relação entre o momento atual e o momento da declaração do Estado Novo, lá no período da ditadura Vargas. Acompanhe aqui comigo. Esses dois mapas aqui, o que representam? Essa roda interna aqui é o mapa do Brasil, tanto nesta imagem quanto nesta outra imagem aqui. É o mesmo mapa, vocês podem observar os mesmos posicionamentos. O que muda? A roda externa. A roda externa mostra os posicionamentos dos planetas em 1937, quando o golpe de Estado, feito por Getúlio Vargas. E aqui mostra o dia, eu coloquei o dia 5 passado, quando Marte e Plutão fizeram oposição exata. A gente vai agora pontuar as relações. Olhando assim, parece toda uma bagunça de símbolos, e é essa questão da astrologia. Mas eu vou mostrar para você se encontrar aqui, onde que estão os pontos muito relevantes que fazem dessas duas datas aqui, cria uma conexão entre essas duas datas. Então, o primeiro ponto de relevância, aqui, tanto em 1937, você tinha Marte em oposição com Plutão. Plutão recém entrado em Leão. Veja que ele vai entrar em 2024 no signo oposto, em Aquário. Então, aqui, Plutão estava em Leão, signo do poder pessoal, signo da majestuosidade, essa questão toda. E Marte em Capricórnio, que fala das instituições de governo. Então, ele estava se opondo. Dali alguns dias, Marte entraria no signo de Aquário, fazendo oposição exata com Plutão. Mas eles já estão aqui, em oposição. Isso aqui aconteceu na noite do dia 10 de novembro de 1937, no anúncio do Estado Novo por Getúlio Vargas, em cadeia nacional de rádio. Então, aqui você tem esse posicionamento. Quando a gente olha aqui para o mapa de 2021, o que nós temos? Os mesmos planetas em oposição, no mesmo lugar do mapa, ou seja, no eixo da casa 5 e casa 11. Aqui, casa 5 e casa 11. Porém, em uma posição invertida. Onde está Marte aqui, hoje está Plutão. E onde está Plutão aqui, hoje está Marte. Marte está para entrar em Leão. Agora, no dia 11. Já fiz um vídeo sobre isso, e foi justamente nesse vídeo que eu alertei para essas questões aqui. Então, aqui a gente já encontra um primeiro momento. No Estado Novo, no golpe de Estado de 1937, Marte e Plutão estavam em oposição, pegando o eixo da casa 11 e da casa 5. Hoje, nesse período que nós estamos vivendo, Marte e Plutão estão em oposição também no eixo da casa 11 e 5, mas em posições invertidas. Em posições invertidas aqui. Qual que é a outra coisa a ser considerada como uma coincidência? Urano. Em 1937, Urano estava fazendo conjunção com o Saturno do Brasil, o simulito ouro. E agora, nesse período de 2021, também Urano está fazendo conjunção com o Saturno do Brasil, que fala de ruptura de estruturas governamentais, de instituições. Muito forte isso daqui. Muito forte isso daqui. Se os graus aqui fossem menores, nós poderíamos até colocar uma quadratura T aqui, não é o que acontece. Mas veja esse posicionamento aqui, quando você olha os mapas aqui, periados, como existe uma relevância aqui. O outro ponto a se considerar é que, em 1937, o nodo sul estava em gêmeos e o nodo norte estava em sagitário, pegando o eixo da casa 4 e casa 10, que é povo e poder. Aqui representa o povo e aqui representa o poder. E, obviamente, o nodo sul aqui estava sobre a conjunção Júpiter-Saturno, aquela conjunção Júpiter-Lua, que é a conjunção que traz nessa necessidade quase infantil do povo brasileiro de ter um paizão na presidência. Então, essa coisa do salvador da pátria, do sebastianismo que existe no povo brasileiro está aqui. Quando a gente olha para o mapa de 2021, tem nodo aqui também, mas o inverso, o nodo norte. O nodo norte anda retrógrado, então daqui a pouco ele já está em conjunção também com Júpiter-Lua do mapa do Brasil. Daqui a pouco, ele vai entrar aqui e vai chegar no mesmo 6 graus como estava aqui, só com o nodo sul. Então, há uma inversão nodal. Nodo sul na casa 10, mas pega a casa 4 e 10. Olha só, percebe? Estão invertidos os nodos. Em 1937, nodo sul na casa do povo. Em 2021, nodo norte na casa do povo. Então, aqui mostra, assim, uma passividade, porque o nodo sul traz um aspecto mais passivo. E aqui, o nodo norte traz um aspecto mais ativo. Então, aqui pode representar uma inversão do povo provocando a mudança, embora eu seja bastante cético com algumas questões relativas ao povo brasileiro ainda, mas é um ponto a se levar em consideração aqui. Outro aspecto importante que a gente vai observar é Netuno. Netuno, no momento do Estado Novo, estava no signo de Virgem sobre o Sol do Brasil, em conjunção com o Sol do Brasil. Hoje, Netuno está no signo justamente oposto, do lado oposto, no signo de Peixes. Está no oposto do que estava aqui. Estava aqui, no Estado Novo, e hoje está do lado de cá. Também outra inversão. E há poucas semanas, ele estava se opondo ao Sol do Brasil. Então, veja aqui, é uma outra inversão. Temos uma inversão de Plutão-Arte, temos uma inversão nodal, temos uma inversão de Netuno. O único que permanece semelhante, na mesma posição, é Urano. Outra coisa importante, na época do Estado Novo, Saturno estava se aproximando de uma conjunção, aliás, já estava em conjunção, tecnicamente falando, com o Plutão, a zero grau de ares do Brasil. Esse Plutão aqui, que toda vez que mexe, acontecem transformações históricas no país. Vale lembrar que na questão do governo Bolsonaro, Marte cai aqui. A posse do Bolsonaro. No momento da posse do Bolsonaro, Marte está justamente aqui, a zero grau de Plutão. Então, é interessante ver que Plutão tem uma conexão, esse Plutão a zero grau de ares do Brasil. Tem uma conexão muito forte com as transformações do Brasil. E o que está acontecendo agora, em 2021? Quem está se aproximando de fazer uma conjunção com Plutão é o Netuno. E essa conjunção vai acontecer exata lá em 2026. Ainda tem algum tempinho até lá. Mas ele já vai, a partir desse ano aqui, mais fortemente do ano que vem, durante as eleições, ele já vai se aproximar aqui. Ou seja, uma transformação se aproxima aí também. Um outro ponto importante é que houve um eclipse do Sol no ano do Estado Novo, no signo de Gêmeos. Em junho, dia 8 de junho. Um eclipse do Sol, dia 8 de junho de 1977, no signo de Gêmeos, aqui na Casa 4 do Brasil. E nós vamos ter, dia 10, agora, um eclipse do Sol também na Casa 4 do Brasil. Que é um eclipse no signo de Gêmeos. Então, 1937, eclipse sobre a Casa 4 do Brasil. Um eclipse no signo de Gêmeos, no dia 8 de junho. E aqui, dia 2021, um eclipse também em Gêmeos, na Casa 4 do Brasil, no dia 10. Com dois dias apenas de diferença. Portanto, dois graus de diferença do Sol só. Então, aqui nós temos aqui mais uma semelhança com o momento de 1937, de ruptura institucional. Então, é muito forte tudo isso aqui que está acontecendo. É uma... São vários pontos que nós podemos colocar aqui. Dá para contar aqui, pelo menos, sete pontos que revelam aí uma... Não uma semelhança, porque, na verdade, tem muita coisa que está invertida. Mas são as mesmas áreas, os mesmos pontos do mapa astral do Brasil que estão sendo tensionados. Só que com posições, a sua maioria, posições opostas. A única coisa que mantém-se semelhante é a posição de Urano, que é a mesma, e a posição do eclipse, que praticamente é a mesma. O resto está tudo invertido. Nós estamos vivendo o reverso do destino de 1937. Agora, o fato dos planetas estarem em posições opostas, significa que vai acontecer o oposto do que aconteceu em 1937? Não necessariamente. Não é assim que os astros funcionam. A tendência natural da pessoa é achar, nós estamos vivendo o contrário do golpe do Estado Novo. Não. O que eu vejo é que eu segui. Quando houve o golpe do Estado Novo, dentro da história da República, foi o momento em que a República mais se estruturou, porque foi a partir dessa política do Getúlio Vargas que ele construiu as estatais, que ele gerou uma série de estruturas e instituições muito sólidas para dar sustentação, inclusive, para o seu governo ditatorial. Então, a partir daí, principalmente, muitas questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores e tudo mais. Que era a forma que ele tinha de comprar o apoio popular para o seu governo. Afinal, ele foi um ditador. Ele rompeu com a democracia, perseguiu opositores. Ele fez tudo o que um ditador faz para o seu lado mais conheço possível. As pessoas veem o lado dos benefícios que ele trouxe com isso, mas esses benefícios foram no sentido de manter o apoio popular. E ele era um líder populista. Então, esse populismo, esse uso de toda a estrutura republicana, esse fortalecimento da estrutura republicana e a centralização do pai-poder, me parece que agora, com esse reverso e com essa figura do Bolsonaro que dá tiro no pé, onde ele toca em todas as instituições, ele interfere em todas as instituições e está minando essas instituições. Ele está fazendo justamente o contrário de um golpe de Estado. Ele está desmontando o Estado, deixando as instituições anêmicas ou aparelhadas. Então, o que ele está fazendo, diferentemente do Getúlio, que colocou mobília de madeira dura e pesada, o Bolsonaro colocou cupim na mobília. E esse cupim está corroendo. E a nossa negligência, a nossa omissão, a nossa inação, o nosso não comprometimento com a política, está fazendo com que o cupim esteja fazendo a festa. E quando a gente olhar, a gente for mexer no móvel, só tem a casquinha do verniz e vai tudo desmontar na nossa mão. E eu tenho a impressão que esse desmonte final acontece lá em 2026. Por isso que eu tenho uma preocupação com as eleições de 2022, porque ela está no meio do caminho desse processo e provavelmente ela vai ser atropelada. Então, o que nós estamos vendo agora é um desmonte do país, um desmonte das instituições. As instituições, aquelas que ainda estão tentando reagir, não estão conseguindo, porque elas estão anêmicas, elas estão sem estruturação, sem apoio, sem verba. E aquelas que estão aí trabalhando, estão trabalhando a favor desse processo de desmonte da nação, a favor dessa estrutura de governo que está aí. Então, esse reverso que está mostrando é realmente o desmonte de tudo aquilo que começou em 1937, com o populismo, esse populismo que veio tomando conta da política brasileira, parece que chega agora ao seu fim derradeiro. E aí, isso traz, por um lado, um aspecto positivo que eu espero que a população aprenda com isso, é essa coisa de parar de acreditar em salvadores da pátria. Parar de acreditar que vai haver um cara montado no cavalo branco, como falaram tanto, que vai chegar e resolver os problemas. Um super-herói da Marvel que vai assumir o Palácio do Planalto e vai resolver a vida. Esse ser não existe, não existiu e nunca existirá. É isso que vocês têm que colocar a mão na consciência. É para isso que vocês têm que pensar, porque nós vamos ter uma eleição, ou talvez não, justamente por conta disso. Porque a tendência das eleições de 2022 é você e o pessoal da Marvel, o pessoal da DC, cada um brigando para colocar o seu super-herói no Planalto. Isso pode levar a uma ruptura e uma descaracterização do processo eleitoral que pode trazer problemas. E como eu falei para vocês, quando o Netuno, junto com o Saturno, fizeram conjunção sobre aquele Plutão do Brasil em 2026, é o ponto derradeiro dessa crise. Nós ainda não chegamos no final da crise, estamos longe dela. E esse ponto crítico, o ponto de virada se dá lá em 2026, terminando em fevereiro, que eles se reúnem ali a zero graus do síndrome, de Ares, sobre o Plutão do Brasil. Então, aí está essa questão, essa questão esdrúxula, essa questão extraordinária, muito significativa. E aí vale a colaboração de várias pessoas que estão estudando Astrologia, pessoal que estuda Astrologia Mundial, se debruçar sobre isso, porque é um caso, é um caso de estudo, é um caso muito importante para poder tirar algumas conclusões e fazer um aprofundamento em tudo aquilo que a Astrologia Política e a Astrologia Mundial traz para a gente em termos de significados. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu recado, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.